Fala galera do canal Racing Campo Internacional, tudo bem com vocês? Bem, eu tô ótimo e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para o canal. Mas antes de começar, deixa o teu like, se inscreve e agora sim, bora para o vídeo. Bem, a notícia de hoje é sobre Zé Gabriel. Como no último jogo contra o Vasco com intervenção de 2x0, o Cuesta tomou o terceiro cartão amarelo e ficou suspenso, e não jogaram no jogo contra o Flamengo. E a Bel tinha duas opções, Zé Gabriel, Pedro Henrique e se eu não me engano, Matheus Jussa, que foi contratado para ser zagueiro, mas nem zagueiro é. E hoje o repórter Carlos Lacerda informou no seu Twitter que recebou a informação que Zé Gabriel irá atuar contra o Flamengo. Na partida mais decisiva da história, não, mas da década do Inter, Zé Gabriel irá atuar no lugar de Cuesta. Mas bem, torcida colorada, o que você achou? Eu achei que não deveria ser ele, Pedro Henrique. Pedro Henrique seria uma ótima opção, mas você o que achou? Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e tchau! Tchau! Tchau!